Aí pessoal, o processo da doma aí, ó Foi bom que nós veio aqui, hoje nós achou o Kinka domando o trem aí O cheiro mexer caraca aqui, ver como é que ele trabalha Ele primeiro trabalha, assim, ó Do chão, bora, como tal, quem já estiver Ciente dos lereados Bota o Robinho em cima dela e dá dois tapas na orelha dela, hein Pra ela pegar a boca do corredor com o Robinho Primeira montada na pôtrea aí, ó O Kinka vai montar só pra nós gravar pro canal Porque o Kinka tava fazendo plano de montar nela amanhã Vamos descer lá no Kinka, pra gente tá vendo o cordão do L E tá vendo como que a doma dele tá Pra ver se já tá pronto pra trazer pra cá, né Vamos descer lá agora, vocês acompanham o vídeo aí Beleza? Vamos descer lá agora Vamos tá olhando, né Se o cordão estiver pronto, nós já vamos programar pra nós ir buscar ele lá Tô pensando se eu vou buscar ele de carro Trazer puxando ele no carro Ou trazer puxando com outro cavalo Ou ver se ele vem na moto Tô vendo aí, meu caramba, tô vendo Se eu tiver tempo, eu vou buscar montado Só pra fazer o conteúdo Pra vocês, beleza? Se eu tiver com tempo, eu vou buscar montado Só pra mim gravar pra vocês Eu sei que vocês gostam desse tipo de conteúdo, né Então Fica ligadinho aí nos próximos vídeos aí E fica ligado nesse vídeo Que nós vamos tá indo lá agora, agora, agora Descer agora Pra ir lá Olhar o cordão do Edo Beleza? Fechou, hein, Matilão? Fechou Vamos que vamos Vamos pegar o estradão aqui agora, ó É pra aqui que mora Quinta do Amador, ó Não repara a poeira no carro aí, não, Matilão Aqui dentro da nossa cavalgada aí Tem breu o carro demais, ó Não tá entendendo, não Estrada de chão, sabe como é, né Surge o carro demais Gostando do vídeo aí, Maquerama Já deixa um likezão aí Se inscreva no canal Compartilha pra todos os seus amigos aí, viu Dessa moral pra nós Dessa força aí pro Pro opção, pra família dia a dia do vaqueiro Que fortalece demais a família, viu Preciso muito aí do apoio de vocês, né Apoiando nos vídeos, assistindo os vídeos, né Deixando o like Compartilhando Maquerama Aqui que não é pertinho não, galera Aqui que não é pertinho não, viu Olha que aquele dia eu fiz esse percurso aqui Mas Robinho Montado, hein, viu Montado a cavalo Puxando do elo Peste não morrido, Gabriel Peste não morrido, velho Gabrielzão Da vez que nós foi levar O castelo lá Foi você que foi, não foi, Gabrielzão? Eu fui de boa Foi Foi Robinho, Gabriel e Davi não Davi foi de carro, mas viu Foi mesmo É longinho, hein Aqui na especa aqui à esquerda Vai descendo sem medo de ser feliz, né, Gabriel Não sei nem isso Tem jeito não Soltar o carro aqui, o carro já sabe ir lá sozinho, né Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E aí, Joaquim Você doma o trem mesmo, hein Já tá domando a pordona Não ainda montou, não? Tá bom? Eu nem vou encostar aí pra estranhar, né Como é que tá? Essa aí é a de Matheus Foi de Matheus E hoje é de quem? É de Paraná de Carinha Ah, mano Pra longe hoje Mas essa aí que você falou que ia pegar? Essa mesmo Três dias de mexido só É filha de chamele Mas eu vi você mexendo Mas eu vi você mexendo que ela aí A bicha já tá sabendo fazer tudo já, hein Mais ou menos Tem poucos dias de mexido só Tem quantos dias? Três dias Três dias Olha aí, pessoal Olha aí, pessoal A nós veio ver do ela E quem que ela chegou aqui E quem que ela tá mexendo com o outro aqui, ó Ela tá domando uma poutra aí A poutra castanha, velho Bonita, né? Arrumada, arrumada, arrumada Aí você trabalha do chão primeiro E faz charreteando Aí, pessoal O processo da doma aí, ó Foi bom que nós veio aqui Hoje nós Achou o quinto que a doma não tem aí Achei do mexecalho aqui Vê como é que ela trabalha E ele primeiro trabalha assim, ó Do chão Bora, como tal Quem já estiver Ciente dos lereados Três dias só, ó Moço Já tá recuando Rapaz A poutra já tá recuando Já antes de montar, velho Amanhã você bota na cela Dá uma trabalhada boa E vê se vai dar posição De montar ou não, né? Mas rapaz Aí vai dar uma regra de gado, viu, Quim? É filha de chamega, hein? Filha de chamega Filha de chamega, de Mateus Siúza Precisa ver a mãe dela Então aí é da tropa de Mateus Siúza É a mãe dela É fraca, é? Fraca, fraca mesmo E deu bom com o bó do carral, né, velho? Não, filha de chamegaga Todo da boa Ah, poutra é castanha Bota a Robinho em cima dela E dá dois tapas na orelha dela Pra ela pegar a boca do corredor com o Robinho Primeira montada na poutra aí, ó Quimca vai montar só pra nós gravar pro canal Porque Quimca tava fazendo plano de montar nela amanhã Monta nela e fica paradinho, ó Olha como que funciona o processo da doma aí, ó Vocês ficam olhando, vocês vão aprender, viu, menino? Tá vendo aí, galera? Tá vendo aí? Já vai montar do outro lado? Meu Deus Você ganha a confiança do cavalo primeiro, né, velho? Aí, ó E você monta solto, hein, Quimca? Sem ninguém tá segurando Sem ninguém puxar pra você Mas eu vou montar sozinho aqui Hein, Quimca? Agora, desse jeito E se tivesse um cavalo maior de um puxar Aí era bom, não? Era bom Mas não tem, sabe? Não tem o nação que não resolve o problema, né? Ah, é? De repente a pessoa me entra sozinho Ah, é, né? É que se o cara não saber puxar Não saber segurar, né? É mesmo, uma corda enrolar na mão, uma coisa, né? É muito inocente Aí você vai montando e deixa parado assim Aí depois você vai mexendo Tem que ter muita paciência, né? Eu comecei dormindo igual aqui hoje Três dias mexendo Isso aí era doido Mas todo dia também, você mexeu? Todo dia, né? Tudo aí no vídeo, mais de tarde Aí é bom, não? Bom demais, hein, Quimca? Eu gostei de ver aí, pessoal Nós chegamos aqui Quem que eu tava mexendo com a potra aí, ó O dono já tá até assistindo Montando nela já, tá vendo? Aí, ó O dono vai assistir, né? É muito carinho, né? Aí, ó É verdade, né? Depois o dono vai assistir E a primeira montada na potra dele, ó Mas você já me ligou O dono já não tá na potra já Foi? Aí você falou, calma Só tô mexendo no chão E toda coisa, você falou, Zé A cela eu coloquei nela hoje Nunca tinha colocado cela nela Ah, mano Então você mexeu dois dias só Só sem cela Mas você bota alguma coisa aí Mota passar reto Ah, entendi Então você só charreteou hoje Até eu charretei Até do mundo eu charretei nela Mas cela mesmo Mas sem cela, né? Ah, entendi Sela mesmo, eu ia ver cela hoje Aí fica o animal muito bem domado, né, velho? Se cada tiver paciência Doma é paciência mesmo Tem que ter paciência E dom não é pra todo mundo, não É, não, é, não Doma, você tem que ter paciência E tem que ter o tempo pra dedicar na doma, né, velho? Tem que ter tempo Se você não tiver o tempo pra dedicar na doma Não vai, não Porque uma potra desse E se você mexe com ela hoje Amanhã você já não mexe Aí você vai deixando a desejar Aí tá na doma, aí tá na doma Aí não vai dar trabalho, não Não, acho que não Amanhã você já monta de novo Pode mais ralar aqui em Capoto Bonita de novo Do ano, velho, velho Deve estar manso já, né Que tá cochilando ali Olha a técnica aí, velho Olha pra não ficar rodando, velho Rodar é pra ninguém achar, hein Aí, ó, galera Eu gosto de mostrar essas dicas, assim, pro pessoal, velho Aqui, ó Aqui, ó, quem quer deixar a potra amarrada aqui Pra ela não ficar rodando e não tá Correndo o risco de tá caindo e tal Ele amarra essa corda aqui, ó Ah, moça Eles vão ficar de perigo aí Boa dica, viu, velho Gostei da dica aí, ó Corre azul aqui, amarrada aqui, ó De um pau pro outro aqui, ó Pro ponto não ficar rodando aí no morão Agora do velho, se ele não dizia Manso, pode parar, né Olha lá, cochilando O bicho sentiu também, ó Mas não tem perigo, não É, tá amassando na seca e E não tem jeito, tem cento mesmo E é por uma boa causa, né, Kink? Tá domando Até que deu uma crescida mesmo Lá com a grande Espera, cuidado Que ele é nesses lados Agora o bicho Afino ou bom, viu A cela não tá dando a perda, mas não dá O duelo, véi Só quero ver O moído de robinho nas carrogadas Que os caralham Quero ver o pego de robinho Nas carrogadas Com você tá 100% Com você tá 100% E aí, hoje eu tomo um tenelo Tem galão que tomo um tenelo aí Não sei agora Quando é só o bicho O bicho vai mostrar bonito Agora, ó, pensou Quando você for entregar o carralo O galo por lá O cara rolar esse aqui não é melhor não Aí, ó, galera Duelo aí, ó Esmagueceu Sentiu Mas é igual eu tô falando É por uma boa causa, né Vai voltar daqui Dormadinho Agora a gente cuida Não, Gabriel Agora é só cuidar No pordão Tá grande, hein Bota nas carrogadas Ah, aqui na cintura Ah, é que você viu Porque tem pouco tempo que você viu, né É Ou tem muito tempo já que você viu, né É Quando você viu ele ou tá Pequeno Pequeno, né não E aí, Robin O que você achou De um pordinho do elo Daquele negócio, né, não tem, Robin Hã? Daquele CV aqui Tem diferença, ô? Eu tava mesmo chilado com você Olha aí, você vê Hoje já tá cochilando E você quer ver bom aí Se fosse era montado nele, né, Robin Já dá uma estradada boa nele, viu Já vai montar nele de novo Já montou hoje Vai ser parceiro, vai ser parceiro Igual o Paulista, lá Olha a cara do rapido O vaqueiro não quer que eu passei Não O vaqueiro quer que... Vai ser parceiro O vaqueiro quer... Olha O bicho vai ser um parceiro É parceiro mesmo, né, mano O vaqueiro é boa, boa, lembra Aí tá manso, né, Quim? Que é só agora É só dar continuidade Tá meio desse Não é normal, quer? Ó, vai ter aqui na agora O vaqueiro quer um carralinho bonitinho, viu Olha que cuidado dele ali, Gabriel Olha a cabecinha dele Tem que engordar mesmo Bem feitinha a cabecinha O que contraria a Robin aí é só o parque Eu gosto de pisada Robinho falou que não quer que fique de pisada Mas não tem jeito não Aí é o jeito dele mesmo, né? Mas mexendo aí pra ter jeito mesmo O vaqueiro é parceirinho, moço carralo macio Tá carregado aqui no jeito Pra andar Não gosto de ficar rogado ali, hein Deixa eu ver se ele tá estranhando uma jingaja ali, ó Aí, ó Hoje tá um carro mais calmo E nunca cismou, não? Assim, você tá montado de cismar, sair doido? Só deu um dia Só que ele espantou comigo Fui ali lá pra cá O velho tirou meu boné Ele assustou Ele assustou, né? Ficou ele por lá Mas foi por causa do boné No boné, velho E refugou, refugou direto Isso aí é normal, velho É que a mãe também refugou até hoje A água já é mansa Mas refugou, menino Vou ver, manda eu vir buscar ele daqui Pra sexta Hoje é Terço ou quarto? Hoje é terço Amanhã o trabalho Quinto ou sexto eu venho busquei ele aí Mas você já vai montando Não pode deixar o carro de boa aí Vai montando todo dia Vai no bolãozinho Tá queijado, hein? É? Você sabia que ele tinha um carro lá O carro que tinha na minha casa Tu acha? Sim Eu vou fazer aquele coxo lá de castelo daquele jeito que ele veio quebrar Ele fez isso aí pra passar o carro dele Foi? Ah, ele fez isso aí pra o carro comer de fora Ah, entendi, amor Entendi agora Ah, castelo também lá pode amarrar com o que for, meu amigo Principalmente se ele acabar de comer a ração e você deixar amarrado Então você vai botar uma pegada lá na ilha Você tá deixando preso dia e noite ou só de dia? Só de dia só Só de dia, né? E bota uma cestinha de capim Na água Já foi Só faltou pra você aqui só uma piscinha, né? Só faltou Só isso aí só Já foi uma piscinha Mas não tem um lugar pra futuramente você fazer, não? É, o redondel é bom Bom demais, mano Isso aqui pra você aqui é filé demais você mexer com seus bichos Pra você que doma O redondel vai ser mais útil do que a pista É, muito legal A pista seria bom que você podia pegar pra mexer na pista, né? Mas afetar Então, Maquerama, tava analisando ela ali, vocês viram nos vídeos aí O pordinho deu uma sentida boa Vocês viram que ela esmagueceu Afinou bastante Mas tá domadinho, né? Tá domadinho Tá meio besta ainda Porque tem poucos dias de doma E... E eu vou tá levando ele embora já Eu vou me programar aí Pra vir buscar ele aí mais Robinho Vamos ver se Gabriel também Se Gabriel deve vir mais nós E ele vem, né, Gabriel? Então assim, Maquerama Eu vou levar Sabe por quê? Porque o combinado meu mais quinto é esse É... É montar só pra tirar os pulos, entende? Só pra montar ali Pra tirar os pulos E dar uma estradada no pordo Tudo que já estradou o pordo ali, ó Eu pegar Aí eu combinei com ele o seguinte Mandei ele ficar com o pordo 30 dias Né? Ele montar no pordo 30 dias E já era E a gente levar e dar continuidade Fazer aquele mesmo processo que a gente fez com... Castelo A gente fazia aquele mesmo processo que a gente fez com o castelo Se vocês recordarem aí Castelo ele montou nele só 30 dias Só tirou os pulos E deu uma estradada nele ali Mais ou menos E nós pegou e deu continuidade Então... O duelo também vai ser da mesma forma Que se eu for deixando mais aí Aí eu vou ter que trazer ração Vou ter que trazer feno E vou ter que pagar mais um mês ele pra montar, né? Então assim Já montou Já tirou os pulos Mais ou menos ali O galho já tá bem Desarnado já Já tá Bem iniciado já na doma Aí agora a gente Leva pra lá e dá continuidade Beleza? É assim que funciona O negócio Então aí cês fiquem ligadinho Que em qualquer hora dessa aí Dessa semana Ainda nós vamos vir pegar ele aí E... Depois cês acompanham nos vídeos aí Fica atento aí Fica ligado aí no conteúdo aí Que qualquer dia desse Nós vamos vir pegar ele Se nós vim Buscar ele Eu gravo tudo pra vocês aí Beleza? Tamo combinado, né? Valeu, falou Fica todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau